Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli, jovens, chegando no terceiro episódio aqui, né mano? Seguinte, a nossa missão aqui, mano, vocês lembram que a gente ia precisar de um ferreiro pra melhorar as nossas armas pra gente poder avançar em cima do Mendoinamun. Só que o problema é que eu fui no ferreiro, tá? Tirei algumas informações com ele a respeito de criar umas armas pra mim e ele disse que a caixa de ferramentas dele, mano, foi roubada, véi. Pois é, então a gente tem que recuperar essa caixa de ferramentas pra gente poder avançar, criar as nossas armas. E poder avançar em cima do Mendoinamun, eu acho que vai ser meio complicadinho porque eles não vão deixar eu entrar aí, né mano? Eu acho que sim. A área é restrita, vambora. Não sei se tá me acertando. Não é possível que eles me viam aqui. Mate o Capitão, vou matar ele. Ei, morre, véi. Ó o problema. Rapaz, que sorte. Cala a boca. Quietinho. Tem outro ali, véi. Rapaz, eu esqueço que esse arco ele atira direto, mano. Eu esqueço que esse arco ele atira direto. Dizem que eu estava só com um. Você nem tá me vendo, filhão. Vou tentar. Será que a gente... É pior que a gente não tem. Eu tô achando que eu tô jogando Ryze Tomb Raider aqui pra criar flecha, né, mano? Cara, tá difícil chegar perto desse capitão, hein? Fala sério, véi. As ferramentas? As ferramentas de forja. O capitão está no acampamento... Xe-Jé. Encontra e mate o capitão. Cadê ele? Ele tá aqui, então, né? Então... Vamos ver. Tá aqui dentro, será? Opa! Algo localizado. Ah, vamos lá. Capaca esse miserável. Parece que também não vai ser tão fácil, né? Essa é pelo meu amigo. E isso é tudo. O BNP vai ficar feliz, como eu disse. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Beleza. Bora lá. O BNP, vamos ver se ele vai dar a caixa de ferramenta pra ele. Ele já vai preparar a parada pra gente. Mano, os caras roubam a caixa de ferramenta do cara. Você tá tirando. Onde eu tô entrando aqui, meu irmão? O BNP é melhor, né? E aí, parxinha. Sua caixa tá aí. Suas ferramentas. Suas ferramentas. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. Enfim, posso reabrir a oficina. Muito obrigado. De nada. Achei essas armas que tinha escondido dos soldados. Por favor, escolha uma pra você. Vai em frente. Escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Vamos lá. Caramba, essa é... Não é grande. Mas essa massa pode rachar até os crânios mais duros. Pô, demorou. Obrigado. É essa mesmo que a gente vai pegar. Conta um dente pesado. Amassar o crã dos caras. Martelando a bigorna. Mais level. E a gente precisa de subir mais level. Vamos ver aqui. Posso oráculo. Deixa eu ver aqui. As habilidades nossas também melhoraram bastante, né? Passivo aproveitador de... Aproveitador de flesas do escudo em seu inventário. Com a cena no modo pairar, aperte para marcar um civil, um inimigo ou um animal e ver o caminho que ele está tomando no momento. Não. O que a gente já tem. Pra se sentar. Entrar em contemplação e fazer o tempo avançar. Aqui. Sua vida pode se regenerar em combate. A gente precisa disso, né? Precisa muito disso. Assassinar o inimigo, ele conserta XP adicional. XP adicional é sempre bom. Equipamento novo. Escudo de mediae. Cobras. Esse aqui também é bem louco, hein? Cadê? Martelo da crueldade. Nível 4. Acho que top, mano. Isso é louco, hein? Tem uma missão aqui por perto. Vamos ver o que é que pega. O que é que pega? Acho eu que, na verdade, é onde a gente ativa nossas missões, né? As missões secundárias. Reunião de família, um homem chamado Teremun, Imoz e alguns outros estão sendo mantidos como prisioneiros pelo crime de protesto. Teremun. Tá. Ele não é de desistir. Então vamos lá. Ah! Cadê o Vavalo? Vixi, vem cá, velho. Ora lá, bonitão. Encontra e resgate o Teremunho e os fazendeiros. Mas vamos lá. Tem muita coisa pra fazer aqui, hein, velho. Esse universo egípcio aqui do Assassin's Creed tem missão pra caramba. Nossa! Tem muita coisa pra gente fazer, meus jovens. Ai. Que droga. Eu vou te matar! Segura o Heg aí, meu irmão. Aguenta aí que nem vai ver o bagulho aqui que tá acontecendo. Eu sabia quem é que tá sendo mantido prisioneiro, velho. Bora subir lá pra conferir. Cadê a missão, velho? Cadê a missão, velho? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Será que por aqui dá pra gente sair ali? Tendo que parece não, né? A gente vai ter que dar... Uma voltinha. A gente vai ter que dar... A gente vai ter que dar... A gente vai ter que dar... É o Bayek, ele vai nos salvar Relaxa aí Corre, vai Onde está o Teram? Ah, por a mão Os ferimentos mataram ele A família dele vai querer um funeral digno Pega o corpo dele então Será que dá pra gente pôr em cima do cavalo? Aí filhão Vamos lá Corpo balançando igual um boneco Vamos levar o Teramon pra lá Pra Fazer um funeral da hora pro cara, né? Droga, hein, mano? A gente vai ter que dar a volta Esse templo é grande pra caramba, hein E aí, se está ansioso pro Assassin's Creed e o Odyssey Vai ser da hora, hein Ansioso pra chegar slow Nossa, o Bayek dá uma volta Muito grande, hein, velho Saiam da frente A grande sorte é que, tipo, os caras vê E, tipo, não pensa Não lembra que é o presidiário lá, né, mano Então Mais de boa Saiam da frente Tem ninguém na frente dos caras Saiam da frente Nossa, mano Que dó O cavalo morto ali com o maluco Nossa Família vai ficar Em choque Não, já quer cortar caminho com pressa, tá vendo? Esfregando a cara do maluco no muro Ah, tá morto, né Tá tranquilo Foda O que fizeram com a fazenda de Teremun? Mano, destruíram tudo, velho Beleza Trago mais notícias Onde está Aissa? Ela está aqui Com o filho e a filha A família inteira? Infelizmente Vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos Ah, sinto muito Deixe o corpo lá embaixo Eles vão andar juntos para o Duat Nossa, que relaxo Não podemos dar a todos um funeral digno Não foi a sua rebeldia que o matou, Sany Foi o regime doentio do Pitolimeu Ele é um mau faraó Nossa, a família do cara aqui Acha a paz Vai achar mais do que tinha aqui Conta de habilidade, a gente já subiu nível 4 Então tá beleza, hein Aí sim, meus irmãos Tô achando que no próximo episódio já a gente já consegue no nível 5 lá E já desce o porrete no medo do Namun O Pitolimeu aí também é bem safado Parece que a forma governamental dele não é muito boa não A galerinha é meio insatisfeita Enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Se gostou, não esquece daquele like que fortalece muito o crescimento do canal Vocês estão ligados, né? Compartilha com a galera E o terceiro episódio de Assassin's Creed Origins Vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando, mano Um grande abraço a todos E tudo de bom sempre, galera I got a gun, bitch Got a gun, bitch Eeeeee, malo